A CIDADE NO BRASIL Preciso que você desative os bloqueadores de sinal. Eles têm bloqueado as transferências eletrônicas em La Ruea. Se destruir alguns deles, consiga uma conexão ao paquete que vai ficar com você. Coloca essa coisa em qualquer computador no prédio do McKay e eu ganho acesso à rede dele. Vamos descobrir os pontos fracos desse Yankee e botar ele de joelhos. Enviei uma foto dos bloqueadores para o seu celular. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vem! 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 Beleza. Peguei tudo o que deu desse computador. Tá bom. Não se afasta muito do paquete. A conexão dele depende do seu celular. Tá. Não se afasta muito do que deu desse computador. Ok. Tem um computador conectado na sala de conferências. Dá pra invadir. Vai lá e me conecta com ele. Dá pra trancar os soldados do lado de fora quando eu estiver lá? Tá feito, Dani. Acabou! Anda, anda. Oi! Como estão as coisas, mochilinha? Como você acha, Yankee do caralho? Ah, babaca canadense. Somos como os Yankees, só que nos desculpamos quando enfiamos a faca. O que tá fazendo? Você matou meus amigos. Tô aqui pra dar o troco. Hum, entendi. Me diz. Quando morreram, o cérebro vazou pelas orelhas e nariz? Não, não? Quer saber? Sem spoilers. Confira as imagens depois que botar o meu idiotinha pra dormir. Ah, e excelente trabalho com a Benitez. Me quebrou um puta galho. Eu tava numa reunião com o Castilho e eu vi o vídeo de vocês animais enforcando ela. Tá bem aqui no meu celular. Ele ficou bem irritado. Legal. Você depois. Bom, vamos rever os fatos. Seu pai está sete anos atrás de nós. Se você deixar o Castilho e eu fazermos a nossa parte, o seu povinho vai do terceiro mundo direto pro primeiro. Seu povinho, dá pra sentir o amor. Puta merda. Você não entende, né? Não é a primeira guerrilheira. Yara não é o primeiro buraco. Isso não é pessoal. Só chegou a sua vez. Então, aguenta firme, porque tem uns ombres bem divertidos chegando aí logo, logo. Divertido. O que é isso? Porque eu preciso pra destruir tudo o que tiver o seu nome. Falha na segurança? Até mais, Maki. Desgraçada miserável! Joriza, vem!